Boa tarde a todos, bom, tenho certeza que hoje será uma tarde muito proveitosa, todos sabem das diretrizes do tribunal e da dinâmica e da importância da temática de auditoria financeira. Iniciamos hoje o Encontro com Autor, que é justamente uma dinâmica onde a escola consegue trazer autores com temáticas importantes para o nosso dia a dia de trabalho. E este apoio nós recebemos também da biblioteca, a nossa bibliotecária está aqui representando, a biblioteca Sérgio Cavalieri Filho. E, na verdade, essa iniciativa veio justamente da nova coordenadoria de auditoria financeira. Então, está conosco aqui o nosso secretário-geral de controle externo, que já fugiu dos meus olhos, secretário-geral de controle externo, noséias. Nós agradecemos todo o estímulo para que a temática seja muito bem abordada. O coordenador da área de auditoria financeira e o subsecretário de contas, Diego. Então, o coordenador Júlio e o subsecretário Diego, que foram realmente os responsáveis por estarmos aqui hoje, trazendo o professor Laércio, que nós agradecemos muito a disponibilidade para demonstrar, então, todo o conhecimento nesta área. Professor Laércio é auditor federal de controle externo do TCU, mestre em economia no setor público, já foi um vencedor do nosso Prêmio Ministro Gama Filho em 2013, trazendo a temática de novos pontos da contabilidade, trazendo um estudo de caso. Então, nós já tivemos o privilégio de ter o professor Laércio conosco e hoje ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento e trazer tudo o que ele trabalhou relacionado ao livro Auditoria Contábil Financeira no setor público. Então, eu gostaria de convidar o subsecretário Diego para estar conosco aqui à frente e o professor Laércio para que possamos fazer esse debate. Eu queria só dizer para vocês que o dia de hoje está sendo gravado e, posteriormente, estará também no canal do YouTube da escola. Então, quem quiser rever todos os conhecimentos que forem trabalhados aqui, pode entrar no YouTube da escola e acompanhar também pelo Instagram. Nós vamos iniciar com a fala do subsecretário Diego, depois com a fala do professor Laércio e, ao final, nós vamos abrir para as perguntas. Então, eu passo agora a palavra para o subsecretário Diego. Obrigado, Karine. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve aqui. Queria iniciar agradecendo a presença de todos, aos colegas da SGE, aos colegas de outros órgãos. Queria agradecer também ao Azeias e ao presidente, o conselheiro Rodrigo, pelo incentivo ao evento, pelo patrocínio do evento. Queria agradecer a Karen, em nome da Escola de Contas, por toda a organização e por todo apoio também. E agradecer ao professor Laércio, que, desde o primeiro momento, se colocou à disposição para estar conosco aqui e compartilhar os conhecimentos dele. Bom, queria falar um pouco da escolha, porque o professor Laércio, eu acho que a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos aqui em auditoria financeira. A Secretaria de Controle Externo criou uma especializada. Essa é uma tendência que ocorre em todos os tribunais, inclusive, é uma cobrança das instituições fiscalizadoras. O MMDTC, que é o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais, já vem cobrando isso, vem incentivando a realização de auditorias financeiras. E a gente precisa se aprofundar e a gente precisa buscar conhecimento para poder desenvolver bons trabalhos e trazer bons resultados para a sociedade. A auditoria financeira, ela praticamente é uma auditoria contábil financeira, como o professor Laércio vai bem explicar aqui, ele traz esse conceito no livro dele. E ela está para a gente, para as entidades fiscalizadoras, para a sociedade, assim como a auditoria externa está para as empresas privadas. Então, ela tem o objetivo de aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis e financeiras dos entes públicos. E isso tudo tem uma metodologia, tem uma fundamentação por trás e a gente vai buscar aprimorar isso daí. E, para aprimorar, nada melhor do que começar com a apresentação de um autor que é reconhecido, é um expoente na matéria, que é o professor Laércio. Ele tem um livro, esse livro que está sendo lançado hoje, uma das poucas obras, se não a única no Brasil, voltada à auditoria contábil financeira, exclusivamente com foco no controle externo. E eu tive a oportunidade de ler o livro Capa a Capa, antes até de fazer esse convite. E é um livro muito bom, recomendo a todos. É um livro muito didático, é um livro que traz casos práticos, é um livro fácil de ler e é um livro que traz um compilado já da legislação. A gente tem muita legislação que vem da área internacional, que está sendo trazida para o país agora, através das NBC TASP. Então, a gente utiliza, acaba bebendo da fonte de algumas normas internacionais e o professor Laércio já traz isso tudo compilado no livro dele. O livro dele é muito bom, é um livro excelente nessa matéria e a gente está tendo a honra de tê-lo aqui para lançar esse livro e apresentar esse livro para a gente. O próprio professor Laércio, no livro, ele faz uma citação de que a auditoria tem que obedecer norma. Se não obedece norma, sequer pode ser chamado de auditoria. Então, a gente tem que conhecer as normas, tem que conhecer as técnicas para desenvolver um bom trabalho. E isso tudo tem demonstrado no livro dele e ele vai apresentar uma parcela desse amplo conhecimento, desse amplo conteúdo que está disposto no livro dele. e aproveito a oportunidade também para parabenizá-lo pelo livro. Por certo, as entidades de controle careciam de uma obra dessa magnitude, que trouxesse já essa compilação toda, que trouxesse exemplos práticos, que fosse de fácil leitura e a gente tem isso tudo no livro do professor Laércio, um dos melhores livros de auditoria que eu já tive a oportunidade de ler. Então, a gente está tendo essa honra, agradeço muito. e aí vou passar a palavra para ele, para não me alongar mais, e para que a gente possa colher do conhecimento dele aqui. E obrigado, professor, obrigado a todos pela participação no evento. Boa tarde. Pessoal, eu, eu, antes, boa tarde, né? Eu acho que é melhor falar assim, né? Em pé do que sentado, não sei o que o pessoal, principalmente de trás aí, que talvez não possa me ver. Eu acho que tem um, uma dose de generosidade, de exagero nas palavras do, 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 do Diego, mas eu, não me cabe outra coisa a não ser aceitá-las, né? Então, vou aceitá-las de, de bom grado e vou fingir que isso é, é verdadeiro, né? Embora eu tenha certeza que você falou verdadeiramente, mas, é, é, pode ser que não seja tanto assim, né? A gente fez a nossa contribuição para tentar melhorar alguma coisa. Gente, eu queria começar agradecendo, é, primeiro, o convite do Diego e, é, o José, que está ali atrás, o secretário-geral, o conselheiro-presidente, né? É, Karen aqui da escola, a Patrícia, com quem eu conversei algumas vezes, pelo, pelo convite para estar aqui, eu, eu, eu digo realmente agora sim, muito verdadeiramente, que é uma verdadeira honra estar aqui, poder conversar. Eu achava que algo que eu, que a, que estava no meu currículo algum tempo atrás, nem ia ser lembrado, mas a Karen aqui, é, se recordou disso, que, que de fato, em 2013, é, vocês tiveram uma, um concurso aqui de monografia, vocês têm, acho que anualmente, salvo engano, ou bienalmente, não sei, e, anualmente, né? É, e, na oportunidade, eu tive a, tive a oportunidade de ser agraciado mesmo, com, com o primeiro lugar, é, e era um tema sobre contabilidade. E, na verdade, indiretamente, esse trabalho está no livro, né? Porque, tudo que a gente, de alguma maneira, é, escreve ou desenvolve há algum tempo, é, é um conjunto de conhecimento que vai se acumulando, e esse acumulo, em algum momento, você sente a necessidade de dar vazão para ele, de alguma forma, né? Então, eu vou até falar para vocês aqui, ao longo da, da apresentação, é, e alguém comentou aqui, enquanto a gente estava conversando, que, a gente não acha bem um livro, e foi um pouco isso a minha angústia, porque, eu já estava ministrando um outro curso de auditoria contábil financeira, também vou explicar por que contábil financeira, sim? Será que contábil financeira? Está pegando? E agora? Pode ser. E esse? Esse melhor, né? Acho que aquele não estava pegando bem. Vocês ouviram alguma coisa até agora? Pouca coisa? Mas, então, pessoal, eu estava com, eu também tinha um pouco essa angústia, porque eu já estava, é, trabalhando um pouco com isso, já tinha ministrado o curso nisso, no final de contas da Bahia, em Paraná, em outros lugares, e, todo mundo perguntava assim, você indica um livro? Aí, eu nunca achava o livro, né? Porque, na verdade, um livro, eu não conseguia indicar. Ou eu ia ter que indicar uma compilação de livros, ó, esse aqui, você pega o capítulo tal, e esse você pega o tal, esse aqui, daqui até aqui. Mas, não tinha um. E eu ficava com aquilo, gente, mas, como é que eu transformo isso, né? Aí, comecei a fazer apostila, né? Para poder facilitar no curso. E aí, eu comecei a pensar, mas, em vez de eu dar apostila, por que que eu não transformo, então, isso num livro? Talvez fique melhor para todo mundo, inclusive para mim mesmo, né? Que fica mais fácil de eu me referenciar na página tal. E foi com esse intuito que isso nasceu. Algumas pessoas me perguntam assim, demorou quanto tempo? Demorou a eternidade, gente. Essas coisas nunca saem tão rápido, porque você pensa, eu vou fazer agora, então, vai ficar pronto mês que vem? Jamais, no meio do caminho, você desiste algumas vezes. Diversas, para dizer a verdade. Você fala assim, não, eu podia estar ali, se eu estivesse no Rio, eu podia estar na praia, né? Como eu estou em Brasília, eu podia estar em qualquer outro lugar. No parque, correndo, eu podia estar tocando, eu gosto de tocar, então, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Mas, aí, eu estava escrevendo um livro. Então, isso foi um processo bem demorado. Não foi uma coisa assim, de uma hora para outra. E, aí, no meio do caminho, tinha uma pandemia. Uma pandemia no meio do caminho, a coisa deu uma atrapalhada, porque a gente mudou muito a rotina. Imagino que todo mundo aqui, de alguma maneira, a minha também. E a gente foi tentando fazer, de forma que a gente, na hora que foi lançar, a gente lançou ainda no meio da pandemia. E a gente pensou assim, a gente lançar no meio da pandemia é uma boa ideia? Mas, vamos lançar, porque, senão, a gente não sai. Tem coisa que a hora tem que, uma hora tem que sair, né? Então, foi assim que a gente foi pensando dessa maneira. E, essa é só uma pequena introdução, apenas para dizer por que eu, mais ou menos, estou aqui. E, aí, eu quis fazer uma apresentação para vocês, para explicar algumas coisas, que eu expliquei até, salvo engano, você chegou a mim para uma live, não foi? Foi do CRC, né? Foi um convite que eu tive do CRC aqui, para fazer uma apresentação. A gente já tinha feito outras também. E já tinha tentado difundir em outros canais, mas isso não é exatamente muito trivial. Na verdade, a gente quer mais que o conhecimento seja difundido. Aí, eu vou explicar para vocês aqui, nessa pequena apresentação, como foi que eu desenvolvi esse livro, de que maneira que eu achava que era legal apresentar, e por que eu fiz dessa maneira. E aquelas coisas dolorosas, né? Porque, na verdade, quando você escolhe, você escolhe algumas coisas e deixa de escolher outras. O livro, ele acabou ficando com um número de páginas, que, na verdade, na versão original, era umas 150 a mais. Aí, eu tive que sair tirando, tirando, para poder ser um livro, como a editora me falou, que fosse um livro comercializável, que senão ninguém ia querer comprar o livro, porque o livro era caro demais. Aí, a gente fica com aquela frustração, né? Mas tem uns conhecimentos que eu queria passar ainda, tem umas coisas que eu acho que são legais. Aí, a gente vai conversando. Então, em primeiro lugar, eu tenho que chamar a atenção disso para vocês. Já falei até aqui na pequena rodinha, né? Eu tenho que chamar a atenção, porque lá no tribunal, agora, nós temos um código de ética, e o nosso código de ética não nos proíbe de falar sobre os assuntos, mas ele pede que a gente deixe sempre claro que essas opiniões aqui, elas são nossas. Então, as opiniões aqui são de caráter pessoal e não representam a visão do TCU. Embora eu vá falar para vocês muitas coisas que são fatos no TCU, né? Mas, quando eu entrar em momentos de opiniões, enfim, elas não são opiniões do tribunal. O tribunal, como vocês, o tribunal só se manifesta pelo seu próprio plenário, né? Então, ou o presidente, né? Então, na verdade, a gente trabalha com isso lá. E eu separei essa apresentação, deixa eu ver aqui a hora para eu não me perder, em quatro partes. Agora, quando a gente faz um computador, é sempre ótimo. Quando a gente chega aqui, a gente descobre que alguma coisa... Vocês conseguem ler aqui? Sim, né? A gente consegue ver, assim, aquele ali tinha que ter sido fundo branco, porque não dá para... Então, eu separei em quatro partes. O quê? Por quê? O livro? E a contabilidade? Óbvio que eu não vou passar aqui um curso, né? É só uma visão geral no que eu vou tentar fazê-lo em mais ou menos uma hora aí de apresentação com vocês. E aí, no final, a gente abre para um bate-papo aí, do jeito que achar mais interessante. Agora, a primeira coisa, assim, por que um nome deste tamanho? Por que a Auditoria Contábil Financeira? Isso é outro tipo de auditoria? O que é isso que você criou? O que foi isso que você inventou? O que é isso, na verdade? Olha só. Provavelmente, eu vou falar algumas obviedades para alguns de vocês, talvez para outros não tão obviedades. A INTOSAI, que é a Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superior, cujo o próximo presidente seremos nós, o Brasil, o Tribunal de Contas da União, será o próximo presidente da INTOSAI a partir de novembro, quando será eleito no Congresso da INTOSAI, que se realizará aqui na Cidade Maravilhosa, não sei se vocês estão a par, então, na Cidade Maravilhosa, em novembro, haverá um Congresso da INTOSAI, que é chamado de INCOSAI, INCOSAI porque eles trocam o C lá por Congresso. E nessa ocasião, o Tribunal de Contas da União será, já está decidido, naturalmente, mas será eleito formalmente presidente da INTOSAI por um período de três anos. Então, a INTOSAI, ela separa a auditoria em três tipos. Só são três. Ou ela é de conformidade, ou ela é financeira, ou ela é operacional. É uma dessas três. Não existem outros tipos de auditoria. Os outros são objetos. Por exemplo, eu que trabalhei muito tempo com a própria INTOSAI em grupos de auditoria de dívida pública dos países. Dívida pública não é um tipo de auditoria. Dívida pública é um objeto de auditoria. Aí, qual o tipo de auditoria que você aplica à dívida pública? Não sei, depende qual o tipo de auditoria que você vai fazer. Você quer fazer uma auditoria financeira, nos demonstrativos da dívida pública, você quer fazer uma auditoria operacional, você quer fazer uma auditoria de conformidade. Obras, que a gente conhece bem e lida. Qual é o tipo de auditoria que eu estou usando ali? Geralmente, é conformidade. Na maioria das vezes, eu estou fazendo auditoria de conformidade ali. Então, os três tipos seriam esses. Aí, eu chamei de auditoria contábil financeira aquelas que tenham atividades financeiras de maneira geral. O que inclui as demonstrações financeiras. Porque, na verdade, também, de uma forma mais restrita, no setor privado, geralmente, a auditoria financeira, ela é só auditoria do balanço mesmo. No setor público, eu acho que a gente precisa ter um conceito um pouquinho mais amplo dessa parte. E, no manual de auditoria do Tribunal de Contas da União, está escrito assim, expressão auditoria financeira. O adjetivo financeiro da expressão auditoria financeira se refere ao objetivo desse tipo de auditoria, que é verificar a confiabilidade das informações financeiras divulgadas nas prestações de contas, de modo geral. Essa terminologia é adotada para alinhamento aos padrões estabelecidos pela ENTOSSA e compatível com os objetos de auditoria estabelecidos na Constituição de 88. Então, assim começaria. Aí, logo no início do livro, eu já botei essa tabela aqui. Porque parece bobo, mas bem no início dos meus trabalhos, eu ficava assim, eu vou chamar o livro de auditoria contábil ou de auditoria financeira. Aí, eu não sabia qual dos dois que eu chamava. Aí, eu fiquei vários momentos indo e voltando com os nomes, se era auditoria contábil ou auditoria financeira. E aí, eu comecei a ouvir algumas coisas de algumas pessoas que me deram alguns insights. E um dos primeiros que eu quis entender melhor, eu fiz uma pesquisa pessoal para saber como é que eu vou tratar isso melhor. Eu acabei botando isso aqui dentro do livro, que é o seguinte, olha só. Qual é a nossa tradição no país, no nosso país? Quando eu pego a Lei 6.404, todo mundo conhece essa lei, a Lei das Sociedades por Ações. De aplicação no setor privado, ela utiliza as duas. Ela chama demonstrações contábeis e tem hora que ela chama demonstrações financeiras. Aí, a gente fica pensando, então, qual dos dois é, né? Aí, eu ia para as normas internacionais e nas normas internacionais não tem esse nome contábil. Normas internacionais usa financial. É financeiro. Agora, também tem uma questão importante. No mundo internacional, mundo anglo-saxônico, anglo-saxão, a gente não chama demonstração contábil também. A gente chama financial statements, ou seja, demonstrações financeiras. Então, veja, debati isso com alguns colegas, os colegas falavam assim, mas não se deveria chamar demonstração contábil. No Brasil, o que se chama demonstração contábil? A gente devia chamar demonstração financeira. Então, tá bom. Vamos ver como é que estão nas normas. Aí, logo na primeira de cara, estão os dois. Financeira e está contábil. Aí, eu fui para as normas brasileiras de contabilidade do Conselho, que tem aplicação no setor público e no setor privado, eles usam demonstração contábil. Então, o nosso órgão, responsável por expedição de normas na área de contabilidade, usa a expressão demonstração contábil. Enquanto lá, a Lei 6.404 usa as duas. Só um detalhe que a 6.404, ela usava sempre demonstração contábil. Aí, a partir de uma modificação que teve na lei em 2007, que foi justamente a modificação que permitiu a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, ela passou a chamar demonstração financeira em alguns pontos. Opa, perdão, perdão, perdão. Aí, eu peguei a Lei 420. Todo mundo conhece a Lei 420. Não usa em nenhum momento a expressão demonstração. Ela chama balanços. Ela tem um capítulo chamado, título 9, capítulo 4, dos balanços. Todas as nossas normas, a gente não tem nem um denominador comum de qual é a expressão mais apropriada. Lei 8.443 é a lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Aí, ela fala que vão julgar as contas dos gestores, contábeis, inclusive se as suas demonstrações contábeis forem fidedignas, contábeis, não financeiras. Aí, eu fui na Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrações contábeis. Aí, eu fui no Manual de Contabilidade da STN, demonstrações contábeis. Mas, por que você está falando isso? Eu estou falando para dizer o seguinte, quando eu pego os livros, eles também chamam de auditoria contábil. dentro de uma tradição que nós temos no país, de chamar as nossas demonstrações, não de financeiras, mas de contábeis, e de chamar a auditoria que a gente faz nessas demonstrações, não de auditoria financeira, mas de auditoria contábil. Mas, no mundo internacional e na norma da entossaia financeira. Então, eu não conseguia conciliar isso, então, eu falei, eu vou ter que chamar contábil financeira. Para que as pessoas entendam que eu estou falando da mesma coisa, só que para eu explicar isso, eu já demorei dez minutos, né? Dez minutos para eu mostrar para vocês por que eu estou justificando o título do livro, por que ele se chama Auditoria Contábil Financeira. Se chama Auditoria Contábil Financeira, justamente porque tem uma confusão nisso aí. Aí, quando eu fui apresentando essas ideias para algumas pessoas, eu fui ouvindo outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a Constituição Federal, ela fala assim, o artigo de 71 determina a realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Aí, alguém falou assim, então, você só está fazendo um livro para tratar da parte contábil e financeira do artigo 71 da Constituição. Aí, eu pensei, pronto, agora eu vou ter que chamar o livro de auditoria orçamentária contábil e financeira. Provavelmente, eu vou ter que fazer isso. e patrimonial, né? E patrimonial. Eu não vou conseguir achar o título do livro, né? O título do livro vai ter que ser, então, todas as quatro, para ficar claro para todo mundo que a gente está falando da mesma coisa. Nós nos referimos ao mesmo ponto. Pasmem, gente. Talvez é que tenha muitos contadores e alguns que já militem, mas as pessoas que não têm esse tipo de formação, elas vão ficar assim. É o financeiro? E o contábil apenas? Não tem o orçamentário? Então, a parte orçamentária, a gente não... Você não olha aqui? Não tem procedimento para auditoria orçamentária? Não, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de atividade financeira com conceito lato. E esse conceito lato é que, às vezes, não é claro para todo mundo que está militando com essa matéria. Então, era esse o meu propósito inicial, né? Eu cheguei lá na Lei 4.320, por exemplo. Eu não sei quantos se lembram disso, mas a Lei 4.320, ela divide a parte de contabilidade lá em contabilidade orçamentária e financeira e contabilidade patrimonial. Desde 1964. Parece que esse assunto que a gente está falando da contabilidade patrimonial, que tem que incorporar o patrimônio, isso é uma coisa que a gente está debatendo nos últimos 15 anos, mas isso é uma separação que a lei já tinha desde 1964, que separava esses dois aspectos, mas é tudo aspecto de uma atividade financeira no sentido lato. No sentido muito amplo, eu estou falando de conjunto de atividades financeiras de uma determinada entidade, incluindo as suas demonstrações financeiras. Foi por isso que eu botei aqui no início, auditoria contábil financeira, atividades financeiras que incluem as demonstrações financeiras, ou contábeis. Qual que vocês preferem chamar? Vou fazer uma enquete aqui. Quem prefere chamar a demonstração contábil, levanta o dedo. Ninguém? E financeira? Ninguém também? Prefere financeira? Acho que financeira é melhor. Então pronto. Qual dos dois que é melhor? O que vocês quiserem, desde que vocês entendam o conceito, a lógica por detrás. Se eu for separar, contudo, esse financeiro que eu estou me referindo lá na lei, aí eu realmente vou ter que fazer uma auditoria orçamentária, uma auditoria financeira e uma patrimonial. Aí essa financeira aqui, ela vai ter que ser, essa expressão, essa palavra financeira, ela vai ter que ser vista sobre uma perspectiva lato e sobre uma perspectiva estrito. Sobre uma perspectiva lato, geral, todas essas aqui são financeiras. Porque eu estou me referindo à informação de natureza financeira. Aí se eu quiser ser muito estrito, aí eu vou chamar de financeira só aquela que se refere às atividades que afetam o caixa. E vocês sabem que tem conjuntos de operações patrimoniais que não necessariamente afetam o caixa. Mas se eu for por essa ótica, então eu não faria auditoria financeira. Pelo menos no nome internacionalmente aceito. Aí se a gente usar contábil, pode ser que as pessoas aceitem um pouco melhor. E o que vocês acham que seria melhor? Alguns acham essa expressão contábil às vezes um pouco pejorativa e outros preferem usar financeira. Quantas vezes tem contadores aqui, eu também sou contador, a gente já ouviu falar assim, ah, pode fazer isso aí, isso é meramente contábil. Já ouviram isso alguma vez, não? Não, isso é uma questão menor contábil. A gente usa a questão contábil como se ela fosse de menor importância. Como se eu não tivesse, como se por detrás daquela questão contábil eu não tivesse uma coisa muito mais ampla que pode estar acontecendo. A gente conversava até aqui com o Diego quando estava vindo para cá. Ele relatava um caso que eu não vou relatar com detalhes porque eu não vou lembrar e também porque eu não vou dizer o município que eu também não vou lembrar. Mas que não tinha segregação de função no caixa, não tinha... O contador fazia um conjunto de operações. Aí a gente pensa as funções mais basilares, às vezes elas não são feitas. E a gente acha que não é grande importância. Então a simples segregação de uma função entre o contador e o cara que cuida do caixa já é por si só um grande procedimento de suma importância. Aí a gente não adota o procedimento. Aí acontece um desfalque, um desvio, a gente não sabe por quê que isso aconteceu. Então, o que era isso? Na segunda edição revista e ampliada, eu chamarei o livro, então, de Auditoria Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Setor Público. Que aí ela vai ficar ampliada realmente no seu próprio título. Vai ficar deste tamanho. Aí eu acho que vai ficar mais claro para algumas pessoas que não estavam compreendendo o que é que a gente quer falar com isso. Mas eu sei que para esse público que todo mundo está entendendo. Eu quis justificar apenas porque eu achava assim, mas como é que eu ouço isso várias vezes? Mas o mais importante do que o quê é o porquê. Por que a Auditoria Contábil Financeira? Então, eu queria comentar algumas coisas para vocês com relação à União. Com relação a estados, municípios, vocês são muito mais especialistas que eu. Então, essa frase aí, vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. Ninguém... Eu já pesquisei isso na internet, eu nunca achei exatamente o dono da frase. No Brasil, até o passado é imprevisível. Essa frase já foi atribuída ao Gustavo Franco, presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, e até o próprio Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda. Então, eu não sei exatamente quem é o dono da frase, mas a gente ouviu isso em algum momento. E isso foi dito no momento em que você teve a estabilização financeira, monetária e financeira nos meados da década de 90, em que, corolário a essa estabilização, você teve um crescimento absurdo, isso é relatado aqui pelo professor Flávio Vecciani em um artigo, um crescimento absurdo da dívida pública federal, caracterizada, entre outros, pela falta de evidenciação de passivos, que eram chamados, ainda são chamados em alguns fóruns, mas, normalmente, eram conhecidos como esqueletos. Ou, na linguagem mais contábil, mais correta para a gente, passivo-contingente. Aí tinha um conjunto considerável de passivos-contingentes escondido. Ninguém sabia onde é que estava isso. E, de repente, apareceu, de uma hora para a outra. Interessante, então, quer dizer que é possível que o setor público continue rodando o seu dia a dia, as suas atividades, mas pode estar formando dívidas e mais dívidas aí por fora que ninguém nem sabe que existem. Bom, interessante, né? Isso parece que existe e já existiu no nosso país. E nada disso incluído na contabilidade oficial. Alguém me perguntava assim, mas não tinha CIAF? Estou falando da União, né? Não tinha CIAF? Tinha CIAF. O CIAF foi desenvolvido entre 1986 e 87, entrou em funcionamento em 88. Então, você já tinha CIAF, sim. Porque, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, tem uma pergunta subjacente a ela que ela não é dita, mas que ela, se vocês refletirem, está clara para algumas pessoas. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Sabe qual é a afirmação que está subjacente a? E o CIAF? Não tinha o CIAF? A afirmação que está lá é a seguinte, bastava ter o CIAF funcionando bem, basta ter um sistema. Que é uma coisa que eu sou completamente contra. Jamais uma pessoa que escreve um livro sobre auditoria vai dizer que só ter o sistema é suficiente. E o auditor não precisa ter? O sistema não é infalível, né, gente? E o CIAF, ele já existia e o CIAF é um sistema excelente. Agora, qual era o ponto ali? Primeiro, concepção e estrutura conceitual única do CIAF. Sem dúvida. Inovador, foi referência em vários fóruns mundiais, inclusive. Segurança da informação invejável, muito invejável. O que vocês estão vendo agora com as prescrições para o CIAF, que eu acho que vocês já devem ter visto nesse decreto, já existiam lá no CIAF há 30 anos atrás. Várias daquelas prescrições que estão lá já existem no CIAF há 30 anos. Então, segurança da informação invejável. Realmente é difícil você plantar a informação no CIAF. É muito difícil mesmo, é praticamente impossível, eu diria para vocês. O cara não vai plantar a informação lá dentro. Base contábil extremamente robusta. Algo que é exigido, por exemplo, no CIAF que é agora, que eu simplesmente não desapareça com a informação do sistema. Uma coisa óbvia, gente. Qualquer contador sabe que quando a gente erra, a gente não apaga a informação, a gente estorna a informação. A gente faz um estorno, mantém a informação original e faz o estorno para consertar, porque não é para eu desaparecer com aquela informação do mundo. Vários sistemas contábeis desaparecem com as informações do mundo, ninguém sabe o que acontece. Então, qualquer informação pode desaparecer. Isso tudo o CIAF sempre teve. Excelente controle orçamentário financeiro com preparo para o controle patrimonial, mas este controle patrimonial não era existente. aí eu quis citar esse artigo aqui que eu escrevi em 2014, chama Cultura Prática e Hermenêutica Lei 4.320 e a Nova Contabilidade Pública. Ela foi publicada na revista Bracicom lá do Conselho Federal de Contabilidade, era uma edição especial dos 50 anos da Lei 4.320. E na época eu tinha uma angústia que estava permeando lá os debates, sobre a convergência para normas internacionais, que era o seguinte, mas a 4.320 permite que vocês façam esse tipo de coisa toda que exija depreciação, que exija provisão para crédito e liquidação dovidosa, que vocês migrem para esse nível de contabilidade que vocês estão fazendo. E sempre tinha uma ou outra pessoa que achava que não. Que o regime estabelecido pela Lei 4.320 é misto. Ele é caixa para receita e competência para despesa. embora caixa esteja escrito que realmente é para receita, é para receita orçamentária. Não é para qualquer receita. Já a palavra competência vocês não vão achar na Lei 4.320. Curioso, né? Mas não está escrito lá. Isso era uma interpretação. Isso nunca foi uma afirmação legal. e eu vou dizer em que lei que começou a aparecer isso aí para setor público. Recentemente, numa mudança da Lei de Responsabilidade Fiscal apareceu no cálculo da despesa com o pessoal calculando-se de acordo com o regime de competência. Aparecia agora a palavra regime de competência. Não aparecia antes regime de competência. nesse artigo eu falava assim olha gente primeiro lugar a lei ela nunca foi empecilho para qualquer dessas mudanças porque o que nós tínhamos e o que nós temos é um problema aqui ó de cultura e de prática e até um pouco de hermenêutica. A nossa hermenêutica jurídica em cima da lei era uma hermenêutica baseada na cultura que a gente tinha naquele momento. Na cultura e nas práticas que a gente tinha naquele momento. o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte isso não era algo exclusivo do Brasil. Esse foco no setor público em termos um foco maior em orçamento público em detrimento das modificações patrimoniais era um foco normal em vários países do mundo em vários lugares. Em vários lugares a preocupação era em registrar o orçamento público o controle do orçamento e o controle e o controle do caixa. Não era uma preocupação maior em controlar patrimônio. Essa preocupação começou a emergir depois que começou o processo de convergência porque o modelo anglo-saxão de contabilidade diferentemente do modelo europeu continental que nós usamos aqui no Brasil ele exige mais preocupação com o patrimônio. Não necessariamente tanto com orçamento e também não necessariamente em detrimento do orçamento. Ou seja tem que controlar o orçamento mas também tem que controlar o patrimônio. Mas a lei 420 lá nos primeiros slides eu mostrei para vocês ela falava título tal da contabilidade orçamentária financeira título tal da contabilidade patrimonial ela sempre permitiu que você registrasse quaisquer movimentações patrimoniais. O artigo que trata disso é tão genérico que permite qualquer coisa. Então eu nunca entendi nunca vi a lei 4.320 tanto é que isso não ficou assim os movimentos estão aí os MCASPs estão aí os diversos movimentos de as normas brasileiras de contabilidade do conselho estão aí os diversos movimentos de convergência eles existem e nada foi mudado na lei 4.320 então ela continua do mesmo jeito então não era mais a nossa cultura que era um pouco mais voltada para o orçamento as nossas práticas cotidianas que eram mais preocupadas com o empenho a liquidação e o pagamento e a própria hermenêutica jurídica que a gente criou do tipo tudo que é concurso pode ter caído no de vocês aí qual o regime da contabilidade pública misto caixa para para receita e competência para para despesa e não é né se você vai registrar as questões de forma patrimonial é tudo competência não tem esse regime misto esse regime misto era um regime para o orçamento para o orçamento inclusive nem misto ele era porque eu já estava registrando tudo no empenho que é muito antes de qualquer coisa muito antes de qualquer efeito patrimonial então veja tinha o CIAF mas o que eu quero dizer para vocês é que o meu foco naquele momento era o controle orçamentário financeiro eu acho até justo pessoal se acabou de criar um sistema era uma desorganização tremenda nas finanças públicas brasileiras na década de 80 foi terrível se começou um movimento de tentar vamos tentar organizar isso aqui vamos começar por alguma coisa a gente começou por pelo menos controlar o orçamento então vamos controlar o orçamento e controlar o caixa então controlando o orçamento e controlando o caixa foi criada a conta única a gente já estava resolvendo uma parte considerável dos nossos problemas outra parte era a gente ir para por exemplo registrar passivos contingentes que nada mais são do que informações de natureza patrimonial mas que não necessariamente estão no orçamento e muito menos afetam o caixa nesse exato momento aí é que está o ponto além disso associa isso tudo a ausência de auditoria contábil financeira porque existe um senso comum ou existia até aquele momento de suficiência do CIAF eu me lembro que quando eu fui fazer meu curso de formação lá no tribunal um colega que é um colega que eu tenho muito boa relação por isso que eu jamais falaria o nome dele mas ele me deu aula no curso de formação e ele falou assim não são três tipos de auditoria a conformidade tal a operacional tal e a financeira que já tem o CIAF não precisa foi assim já existe o CIAF não precisa de auditoria financeira foi isso que eu ouvi aquilo aquilo bate até hoje no coração como assim não pode não tem que ter auditoria financeira contábil financeira não veja o senso comum é que se eu criar um sistema está resolvido o problema aí eu pergunto e vocês vocês estão aqui para que não é para isso é justamente para isso porque o sistema é para o gestor vocês são auditores vocês vão auditar se o sistema está cumprindo os seus requisitos e os requisitos informacionais da contabilidade precisa da auditoria sim sistema então é importante mas não substitui nem o contador que vai fazer lá e muito menos o auditor então eu acho isso importante além disso diversas foram as maquiagens que começaram a ocorrer na LRF o interessante é o seguinte LRF ela chegou e criou um conjunto de demonstrativos lá que eu mostro no livro para vocês no capítulo a gente escreve depois não se lembra mas foi no 12 eu acho ou no 11 eu estou que nem aquele eu acho que foi o acho que foi o Alpatino que falou assim você perguntou se ele assistiu os filmes dele ele falou não assisto nenhum filme meu aí eu estou que nem desse jeito você leu o seu livro não acho que eu não lembro dos capítulos direito mas qual é a ordem mas eu lembro acho que é o 11 no 11 eu mostrei para mostro no capítulo o seguinte qualquer daqueles demonstrativos quase todos aqueles demonstrativos da LRF eu separei lá em três tipos de demonstrativos mas a grande parte dos demonstrativos da LRF eles são de natureza contábil eles são extraídos da contabilidade tem alguns que não é tem tem um ou outro demonstrativo que ele é de base estatística estatística de finanças públicas principalmente cálculo de resultado primário e nominal em algumas situações e outros que são completamente aleatórios que é mais difícil você saber de onde vem a fonte a fonte provavelmente é aquela gaveta que fica guardada sabe algumas informações de gaveta mas a grande parte ela vem da contabilidade então veja só se eu estou fazendo realmente uma auditoria contábil financeira eu consigo achar a maquiagem nos demonstrativos da LRF por que? porque eles estão vindo tudo da contabilidade não tem como gente o que que é o demonstrativo da despesa com o pessoal se não um pedacinho da demonstração das variações patrimoniais nada mais é do que isso o que que é o demonstrativo de dívida pública se não um pedaço do passivo do balanço patrimonial nada mais do que isso o que é o demonstrativo de restos a pagar se não é idem a mesma coisa se não é o de operações de crédito se de alguma forma ele também não está em alguma das demonstrações ele está em qualquer das demonstrações quase todos eles a LRF avançou necessidade padrão mínimo de qualidade de sistema integrado o CAFIC que a gente estava falando aqui disponibilização de dados padrão mínimo de qualidade excelente então precisamos melhorar essa parte é importante porque os demonstrativos fiscais grande parte deles tem base contábil então uma coisa puxa a outra o demonstrativo fiscal tem base contábil se você tem auditoria contábil junto com um bom sistema contábil você consegue ter certeza de que aquele demonstrativo fiscal faz sentido ou que não faz sentido que aquilo é verdadeiro ou que aquilo não é verdadeiro então essa é uma outra importância a gente está aqui na parte do porquê auditoria outra importância que eu chamo atenção é o problema institucional eu gosto muito de trazer esse lado institucional porque eu acabei por circunstâncias não exatamente decididas por mim é o negócio do deixa a vida levar acabei que eu sou contador de graduação e fiz mestrado em economia eu acabei conhecendo um pedaço da economia que me interessa muito que é a parte da economia institucional que é o papel das instituições por que instituições são importantes instituições são extremamente importantes para qualquer coisa que a gente vai fazer e eu enxergo no pensamento econômico de alguns economistas como Douglas Norte ganhador do prêmio Nobel o Prisoski que é um ele é mais um professor de ciência política do que exatamente do que um economista mas ele usa bem a base da economia e o Acemuglo que escreveu um livro recente recente para mim é sempre deve ter faz uns sete anos oito chama porque as nações fracassam não sei se já viram esse livro é um livro muito interessante todos eles no penul em comum no pensamento desses três está o seguinte olha importância de instituições econômicas e políticas para o desenvolvimento do país e eu entendo que instituições contábeis são esse tipo de instituição se você tem informação contábil que não serve para nada você não está fazendo nada o que você está contribuindo com isso é só jogar dinheiro fora porque você tem o custo de você estar fazendo algo que não importa não tem importância nenhuma para nada mas eu entendo que isso tem importância por isso é que eu tenho que dar importância para isso sistemas contábeis auditoria governamental prestações de contas e transparência tudo isso importa como requisito de desenvolvimento institucional para mim todos eles importam esse parte não está no livro estou aqui trazendo para vocês mas todos eles importam se eu tenho uma informação que eu digo imaginem vocês que auditam municípios o município diz que uma hora ele está com 50% da despesa com o pessoal outra hora ele diz que baixou para 25% isso é factível isso não a gente fica assim mas não é factível algo não bate aí não faz sentido então eu tenho um sistema contábil que gera essa informação e eu não faço uma auditoria em cima desse sistema contábil e o sistema que eu estou falando não é só o sistema informatizado não estou falando do modelo das estruturas do conjunto se tem um contador segregado de um gestor de caixa se tem um conjunto de procedimentos contábeis estabelecidos se eu tenho rotinas se eu estorno documentos e não os cancelo e desapareço com eles do mundo então tudo isso é de alguma maneira muito importante se alguém se interessar isso aqui já está um pouco velho mas de alguma maneira numa pós-graduação que eu fiz na George Washington University a gente falou sobre a governança financeira brasileira que convivia com o CIAF que é um sistema de muito boa segurança e muito boa informação com uma legislação relativamente avançada a gente tem uma legislação muito boa mas que a gente não tinha auditoria financeira não tem uma terceira parte para dizer que o que os outros estão fazendo está ok e precisa gente isso é um requisito essencial eu precisar de um terceiro que diga que o que está lá é aquilo que está lá mesmo vem cá se as grandes corporações do mundo acham isso as grandes corporações do mundo não contratam auditorias independentes para certificar suas demonstrações contábeis porque será que só a gente não acha isso será que a Apple não tem isso será que o maior escândalo do mundo corporativo que foi a falência da Enron alguém aqui se lembra ou já ouviu falar era justamente por um problema contábil financeiro eu não sei quantos se lembram mas havia uma supervalorização dos ativos os ativos estavam inflados super avaliados o auditor não sabia disso no caso lá o auditor sabia disso tanto é que uma das empresas da auditoria que era Arthur Anderson era uma das big five era uma das cinco maiores do mundo quebrou de uma hora para outra porque qual o papel dela o papel dela é da credibilidade aos outros mas se ela mesmo não tem credibilidade não tem você não importa para nada qual a importância sua zero curioso que a maior nação do mundo com as maiores empresas corporativas do mundo devalou a auditoria contábil financeiro e a gente não nas suas maiores empresas todas delas precisam e a gente não precisa eu imagino que tem algo que não bate exatamente bem eu acho que realmente a gente precisa desenvolver esse pedaço aí eu já vou chegando mais para o fim meio para o fim o livro eu já falei mais ou menos para vocês porque que eu fiz eu ficava naquela então esse é um pedaço que você tira desse livro esse é um pedaço que você pega daquele outro aí eu nunca achava um só aí até as pessoas desanimam até eu desanimaria a pessoa fala assim não então eu quero estudar um pouco mais onde é que eu acho então esse aqui você acha aqui esse aqui você acha ali você nunca tem um lugar que você acha tudo então onde é que eu posso achar tudo e eu não achava esse livro pelo menos aplicado ao setor público com exemplos do setor público com casos do setor público eu achava muitos livros de auditoria governamental de maneira geral muitos livros de auditoria contábil completamente enfocados no setor privado que obviamente não é um mundo dissociado nós não somos um mundo dissociado deles mas a gente tem algumas particularidades e eu queria ressaltar as particularidades nossas então isso foi o que me motivou a ausência a necessidade de compilar algumas especificidades algumas aplicações e algumas inovações aí eu separei o livro em três partes a parte um que eu chamei de fundamentos uma parte que tem um capítulo que trata do ambiente acho que era junto ambiente setor público princípios requisitos não, não essa é junto não é ambiente fundamentos no setor público princípios requisitos que eu apresento o tema são exatamente isso fundamentos eu comecei com um capítulo genérico de auditoria teve uma vez que eu fui dar um curso de auditoria contábil para um tribunal de contas esse eu não vou falar melhor não que aí eu programei o curso todinho aí falei assim aqui na primeira aula eu vou tirar uma hora eu acho só para rememorar as pessoas dos fundamentos eu falei assim o que é auditoria o que é um critério de auditoria o que é um o que diferencia a auditoria de uma revisão como todo mundo é auditor todo mundo deve saber aí o que aconteceu pessoal eu fui quatro horas e não conseguia sair dos fundamentos aí eu comecei inclusive a ficar desesperado eu falei assim eu não vou conseguir acabar o conteúdo porque eu não estou saindo dos fundamentos aí quando quando a gente começa a falar numa aula aí que todos nós eu incluí incluso se tivesse aí do lado de vocês a gente começa a fazer algumas conexões falar é mesmo mas e aquilo mas e isso então uma coisa que para mim era óbvio assim o que é auditoria vocês sabem o conceito de auditoria é esse 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 aí eu pensava só vou revisar isso para eu poder passar e falar que eu vou falar de auditoria contábil financeira aí começou mas um tipo assim assim assado é auditoria contábil ou operacional aí um tipo assim assim assado é conformidade ou financeira aí começaram a surgir tantas perguntas e o debate ficou muito interessante mas só que eu não consegui acabar o curso de auditoria contábil financeira aí o que que eu pensei vou fazer um capítulo de ambiente para contextualizar aquelas pessoas que queiram estudar o tema e precisem de um fundamentozinho então o fundamentozinho está aqui ó no primeiro capítulo no segundo capítulo eu peguei aquele fundamentozinho e apliquei para financeira no setor público financeira no setor público é isso aqui é isso trata disso as normas são essas é esse conjunto de coisas que vocês têm que saber financeira é um negócio curioso que se a gente for fazer realmente auditoria financeira ela provavelmente é auditoria provavelmente não ela com certeza dos três tipos de auditoria é o tipo mais trabalhoso se você fosse realmente fazer uma auditoria financeira com todas as normas talvez tivesse que seguir cerca de 500 procedimentos de normas para poder emitir um relatório desse tamanzinho assim ó o que que está escrito no relatório mesmo as demonstrações financeiras refletem adequadamente a realidade só aí chega no na pessoa que eu não vou nem falar o nome qualquer que seja que tem que falar mas vem cá tu está esse tempão fazendo esse trabalho aqui para escrever um relatório desse tamanho aqui não é essa a nossa cultura porque a nossa cultura é assim o relatório ele reflete o quanto a gente trabalhou não é isso então se eu escrever um relatório assim de 500 laudas é porque eu trabalhei bastante mas se eu fizer um relatório de um parágrafo que o relatório da auditoria financeira é um parágrafo só que o trabalho que você teve para afirmar aquilo ali é maior que quase todas elas é terrível né então a gente foi explicando isso aqui foi explicando princípios e requisitos para atuar com a auditoria contábil tem uma questão que eu acho que não é bem resolvida eu não sei como é que isso vai se resolver que é a seguinte eu preciso ser contador para fazer auditoria contábil financeira no setor público a gente sabe que no setor privado você precisa ser contador com CRC no setor público você precisa bom o TCU não está exigindo isso né apenas porque vocês sabem o estado da arte como está nesse momento né TCU não exige se vai exigir se não vai exigir é tem argumentos para todos os lados e o conselho nunca apareceu lá para dizer que era para para ter não sei se vai aparecer um dia até porque ali com a gente tem um conflito interessante né porque o conselho também é nosso jurisdicionado vocês devem saber disso né os conselhos de profissão são nossos jurisdicionados então não sei se eles vão lá querer reclamar da gente alguma coisa né eu não sei né mas com vocês já não sei também né já não saberia dizer né o pessoal deve ter alguém aí assistindo no youtube que é de algum conselho deve falar mas tem que ter sim então eu também ainda não consegui formar minha opinião sobre isso sendo sincero para vocês tem uma ligeira tendência a achar que não é necessário o CRC e que seria muito desejável que fosse contador sim mas é desejável porque na verdade por exemplo no TCU a gente não tem concurso que é direcionado vocês parecem que tem eu não sei se tem ou não tem TCU não tem isso não tem assim concurso de auditor para contador não existe é auditor e auditor teve um momento que teve muito de obra mas não era de obra era focado em obra mas o cara continuava sendo auditor entendeu é auditor federal de controle externo aí o edital era descarregado em obra mas ele não era auditor federal de controle externo especialidade de obra ele não era tanto é que ele pode trabalhar em qualquer lugar a única vez que o tribunal fez isso ele fez com a área administrativa quando ele precisava de algumas pessoas de jornalismo e de relações internacionais e de a área de TI a área de TI realmente é um cargo que é especializado só para TI tanto que o cara não pode sair de TI os outros não são mas eu sei que tem tribunais de contas que fazem concursos direcionados para auditor de contabilidade auditor de obras ou engenheiro enfim isso é um arranjo interno que a gente vai ter que refletir ao longo do tempo aí tanto é que eu não me aprofundei muito nesse tema nesse capítulo porque eu realmente não tenho ainda uma opinião formada a esse respeito gente aí a parte 2 do livro é a parte da técnica que eu falo do processo de auditoria a gestão de risco é essencial entender não tem como fazer auditoria contábil financeira se não entender gestão de risco porque o balanço é um negócio do tamanho do mundo é um conjunto considerável de contas movimentadas e eu preciso saber quais são as áreas de maior risco para eu poder auditar aquelas áreas então eu preciso ter uma noção boa de gestão de risco toda auditoria mais moderna ela é baseada em risco a gente tem que ter uma consciência do que é o mais arriscado qual a área que tem o melhor custo-benefício para ser auditada para dar uma opinião planejamento materialidade por exemplo essa parte da determinação da materialidade eu não achava em livro nenhum eu achei num artigo de dois colegas lá do tribunal que eu transcrevi partes deles naturalmente citando seus autores no capítulo que era uma daquelas coisas que eu estava falando para vocês e materialidade onde é que eu acho não acho em livro nenhum você tem que procurar ou na norma tal ou nesse artigo aqui que eu te falei aí a pessoa no artigo aí eu resolvi compilar isso aqui aqui para a gente também execução comunicação e monitoramento tudo na forma de gestão de risco baseado na ideia de gestão de risco então todos eles com esse enfoque e aí eu fiz a parte 3 que são as aplicações era aqui que o livro crescia até um pouco mais aí eu tive que ir cortando pedaços do livro porque eu mostrei como aplicar relatórios de propósito geral o que são relatórios de propósito geral são as demonstrações contábeis que a gente conhece como aplicar a relatórios de propósito específico e eu chamei relatórios de propósito específico os relatórios cujo viés é fiscal ou seja aqueles da lei de responsabilidade fiscal é nesse ponto que eu mostro assim olha grande parte dos relatórios da lei de responsabilidade fiscal ele tem base e viés contábil então olha lá na contabilidade que você vai vai achar outros trabalhos como contas e fiscalizações contas de governo naturalmente para o nosso caso e também para o caso dos órgãos de controle interno contas de governo e contas de gestão algumas questões trouxe uns dois exemplos foram muito emblemáticos durante muito tempo no tribunal posso até comentá-los e um exemplo de testes substantivos trouxe alguma coisa de jurisprudência do TCU algo sobre a mostragem que eu não achava em livro nenhum eu achei num livro internacional sobre a mostragem auditoria então eu coloquei essa parte de a mostragem aí porque eu acho essencial que se entenda e ela não eu confesso que ela não é trivial não é fácil assim de de uma hora para outra conseguir compreender como fazer a mostragem ela é cheia de de detalhes e usei até a lei de Benford alguém conhece a lei de Benford é uma lei matemática que diz que os números particularmente os números financeiros que é o que vocês estão falando mas geralmente os números relacionados a atos produzidos por seres humanos e até na natureza eles não tem a mesma probabilidade de acontecer ao contrário do senso comum de que todos nós temos ou seja de que a probabilidade de de aparecer o número 1 e o número 2 o número 3 e o número 4 é igual em qualquer um deles não é verdade eu posso ter acabado com a ideia de alguns aí em algum momento a gente usa isso até nas nossas eleições já que a gente está num momento delicado com isso aí a gente já usa muito tempo a gente já sabe muito bem que o conjunto das informações ela tem probabilidades de acontecer e o número que mais aparece em qualquer informação financeira qual é? é o número 1 é o número que mais aparece e o segundo número que mais aparece o número 2 e o segundo número que mais aparece o número 3 sucessivamente vai acontecendo dessa maneira aí vocês falam assim é assim mesmo? é assim mesmo aí eu tive eu precisava aplicar isso em algum lugar para mostrar eu não conseguia colocar dentro do livro porque não tinha mais tempo então eu só apresentei a lei e mostrei um pequeno exemplo mas eu escrevi um artigo que está numa revista a revista do Tesouro Nacional revista de finanças públicas cadernos de finanças públicas em que eu apliquei isso para umas demonstrações do sistema S sabe o sistema S SESC SENAC então eu peguei algumas dessas demonstrações e vamos vamos fazer um teste aqui para ver se é o número 1 que mais aparece o que você detecta com isso gente? fraude clássica fraude mais clássica do mundo você vai detectar aí se não é o número 1 que mais aparece tem fortes indícios de que está maquiado o balanço se não é o número 2 o segundo número que mais aparece fortes indícios de que pode estar maquiado o balanço e assim vai gente vocês acham que isso é uma coisa assim esse maluco arrumou isso ontem arrumei isso na literatura internacional tem vários textos internacionais que aplicaram isso a vários casos e tem textos nacionais que aplicaram a Petrobras por exemplo na época dos escândalos e aí dava certo ou não dava certo? alguns acertaram outros não acertaram é um texto de uma outra pessoa de um outro autor que eu achei que ele aplicava a fundações essas fundações de ajuda que elas são fiscalizadas pelo Ministério Público ele coletou dados do Ministério Público e chegou à conclusão que algumas fundações estavam maquiando os balanços porque não tinha condição de dar aquilo muito difícil mas basta a gente pensar muita coisa que a gente usa no dia a dia obviamente que não dá para você pensar só em um, dois, três você precisa de uma amostra um pouco maior mas muita coisa que a gente vai usar a gente paga mais ou menos com o primeiro número sendo o número um não é não? e o segundo número dois o almoço hoje foi quanto? vinte e pouco dois então começa mais ou menos se o almoço fosse noventa factível aí você já começa a fazer mas que almoço caro aí você acha que o conjunto de pessoas aqui pagaria noventa ou o conjunto de pessoas aqui pagaria vinte? todo mundo ficaria na casa dos vinte porque isso é o comportamento normal e a demonstração contábil tem que evidenciar esse comportamento normal aí você começa a aparecer na tua demonstração contábil um monte de nove tem algo errado nesse negócio aí um monte de oito né? então isso foi o que a gente mostrou também aqui na parte dos testes substantivos do do livro né? agora obviamente que precisa de né? como eu disse para vocês se fosse para fazer isso teria que ser muito mais amplo do que do que a gente fez então a gente foi apresentando com aquela ideia mesmo de dar uma contribuição para que a coisa se desenvolva né? ó vamos começar a usar algumas coisas que existem para ver se elas se elas funcionam legal né? se elas vão funcionar no nosso dia a dia se a gente consegue fazer se é possível fazer não é possível fazer e a nossa parte final é a seguinte e a contabilidade nessa história toda né? então por que que eu sou entusiasta da auditoria contábil financeira desde sempre porque eu sou contador mas com a convergência internacional mais ainda gente a gente está numa situação que a gente precisa entender melhor as informações que a gente tem então veja só pega uma entidade qualquer essa esse círculo maior ele é o conjunto de operações o nível operacional amplo que tem impacto no financeiro de qualquer entidade uma entidade qualquer o próprio tribunal de contas ele tem suas diversas operações algumas tem natureza financeira outras não tem tá? aí dentro desse financeiro desse operacional amplo eu tenho um financeiro amplo aí alguma daquelas operações operações aquele conjunto de operações que eu estou realizando elas tem impacto financeiro algumas delas todas elas tem que aparecer no balanço não necessariamente nem todas as operações são necessariamente financeiras e tem que estar nas demonstrações contábeis ou financeira a nossa maior pergunta é o seguinte o que está fora e que deveria estar dentro está realmente está certo essa famosa operação chamada off balance sheet as operações fora do balanço tem alguma operação algum tipo de registro que está bem aqui perdido mas que deveria estar aqui muito genérico que você está falando dê um exemplo vou te dar um exemplo todo mundo conhece aquela história aqui do resto apagar cancelado resto apagar é cancelado mas ele pode ser pago com despesas de exercícios anteriores não é isso? todo mundo conhece aí na hora que eu cancelo o resto apagar ele desaparece dessa parte aqui financeiro estrito ele some das demonstrações contábeis para onde ele foi? ele está aqui no financeiro amplo ele é uma informação financeira mas ele está fora do balanço balanço agora que eu estou falando é qualquer demonstração ele está desapareceu das demonstrações contábeis aí eu pergunto deveria estar dentro ou não deveria estar? pois é vira informação de gaveta é isso que cria o tais passivos contingentes por exemplo é aquelas obrigações que eu tenho e que elas estão escondidas em algum lugar que eu não consigo saber que lugar é esse onde é esse lugar que isso está sumido então é essa a melhor forma de contabilizar ou de registrar uma informação então é essa interrogação que fica para um contador para um auditor financeiro contábil financeiro por exemplo é o que está aqui está corretamente contabilizado beleza e tudo que deveria estar aqui está ou está por aqui por fora sumida por aí em alguma gaveta em alguma planilha excel controla na planilha excel pessoal a união tem um monte dessas coisas pensam que a união é a união controla um monte de coisa para o planilha excel aí você fica assim louco mas isso tem um impacto não é mas cadê então veja se tiver tempo eu vou contar esses dois casos aqui tem tempo ainda já está no limite está está chegando a uma hora no meu relógio vocês sabem das revoluções dos últimos tempos NBC T SP normas de contabilidade do setor público portaria 184 M CASP as mudanças na LRF tudo isso é aumento da importância da dimensão patrimonial e o que é a importância da dimensão patrimonial essas expressões que a gente nem conhecia impairment receitas por competência ajuste para perdas depreciação e amortização tudo isso são operações de nível patrimonial que a gente precisa ter um pouco mais de atenção só que a cultura patrimonial ela é ainda difícil e nem mesmo a orçamentária financeira e fiscal ela é bem aplicada nem os demonstrativos da LRF a gente consegue ter segurança que eles estão exatamente corretos ainda mais eu pedi que faça a depreciação eu me coloco no lugar de vocês em um determinado município que vocês possam ter aí que você não consegue nem ter segurança que o demonstrativo fiscal está correto muito menos pedir que ele faça a depreciação dos carros ou contabilize a praça essas coisas que a cultura patrimonial quer que se coloque que a contabilidade patrimonial espera que se coloque e não se coloca então decisões sobre reconhecimento de ativos e passivos suas mensurações e avaliações requerem não apenas sistemas contábeis mas contadores e auditores já que elas estão sujeitas a erros gente as informações patrimoniais eu diria assim para vocês é nada mais certo do que uma informação financeira no sentido estrito o que eu quero dizer no sentido estrito é assim o dinheiro que sai da sua carteira você sabe exatamente quanto é eu tirei 100 geralmente o governo quando é controle de caixa o setor público tende a saber exatamente o que sai do caixa tende a saber mais ou menos o que entra no caixa quando é orçamentário já começa a bagunçar quando é patrimonial eu não tenho a menor ideia eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo dependendo do tipo de governo na união quantos bens móveis são contabilizados por um centavo um centavo um centavo um centavo qual o valor não sei um centavo um centavo um centavo não tem não consegue controlar aquilo de uma maneira apropriada então quando eu chego e olha que é importante para vocês aqui agora quando eu estou migrando de um modelo mais fortemente orçamentário financeiro para um modelo mais patrimonial no modelo patrimonial você começa a ter um conjunto de juízos de valor que o sistema não resolve então você coloca a informação lá tem um contador que tem que calcular e certificar que aquela informação está correta e um auditor que tem que dizer que aquilo está correto depreciar eu preciso acertar a taxa de depreciação senão eu erro eu preciso saber qual é o nível de recuperação qual é a liquidez de um recebível que eu tenho e qual como que eu sei qual a liquidez de um recebível tem um crédito a receber uma dívida ativa a receber como que eu sei quanto que é recebível de uma dívida ativa gente é uma conta que não é exata ela é uma conta que tem que ser demonstrada quem está fazendo a conta e colocando aquilo ela vai ter que dizer assim olha eu acho que recuperável desse dívida ativa é 60% e você auditor pode dizer você está exagerando você jamais recupera 60% aqui você pode colocar que essa dívida ativa inteira é uns 90% não recuperável isso aconteceu na União quando se quis baixar o valor de dívida ativa lá e afetar o PL e na época não se quis bancar isso porque na verdade quase todo estoque de dívida ativa da União não é recebível aquilo não vai receber não vai receber nunca você pensa uma dívida uma pessoa que tem que pagar para o governo com mais de 10 anos ou se arrastando no tribunal há 15 anos qual é a liquidez daquele título a liquidez daquele título é próxima a zero se não zero e pelo menos quem é contador aqui sabe ah mas e se pagar não você vai ter que baixar se pagar maravilha receita daquele exercício que você recebeu excelente mas para fins de divulgação patrimonial você não tem o direito a receber mesmo na prática você não pode contar com com ativo super dimensionado que na verdade você não tem não funciona então veja só quanto mais essa revolução aqui que foi acontecendo ao longo desses últimos 15 anos eu tive a sorte de vários momentos participar dessa revolução desde as primeiras normas do Conselho Federal de Contabilidade do grupo assessor trabalhei aqui com até não sei foi para você que eu perguntei não foi para o Thiago acho que foi foi para o Thiago que trabalhou com o professor Lino Martins não chegou a trabalhar mas ele era da controladoria que foi do grupo lá com a gente que ajudou nesse desenvolvimento todo outros colegas como Paulo Feijó todos que trabalharam nesse momento aqui lá atrás 15 anos atrás de começar a desenvolver isso aqui para a gente para a gente chegar mais ou menos hoje na seguinte situação olha se a gente vai realmente migrar para o modelo patrimonial o modelo patrimonial ele requer análises de valor juízos de valor não é exato não é aquele negócio assim tem que pagar a despesa e a despesa é 100 não é porque eu tenho que avaliar um ativo eu tenho que avaliar um passivo e eu tenho que saber até se ele tem que entrar no balanço porque passivo contingente por exemplo não é para entrar no balanço qualquer contingente não depende do nível que ele está se ele é muito contingente se ele é pouco contingente aí o que é muito o que é pouco alguém tem que dizer e vocês tem que certificar você não tem que dizer então isso aí está certo mesmo é esse é esse valor aí que vai aparecer lá atrás também eu fiz isso aqui já faz um bom tempo foi o prêmio STN prêmio de monografia do tesouro nacional de 2010 que eu escrevi esse texto aqui quando tudo estava começando era assim nova contabilidade governamental brasileira e evidenciação integral do valor dos passivos no balanço federal o cara maluco consegue escrever um título desse tamanho todas as vezes que eu tinha que pegar esse título e passar para algum lugar outro dia eu tive que fazer meu currículo mas a pessoa não tem noção como é que coloca um título desse tamanho na monografia acho que o pessoal me o pessoal me premiou por pena falou assim coitado isso que é um título desse tamanho aqui o título do cara já é a monografia não é possível e aí a gente falava sobre esses casos aqui restos a pagar não processados desespesos esses anteriores e passivos reconhecidos por insuficiência de crédito lá atrás em 2010 a gente falava assim olha tem um monte de passivo que fica por aí naquela voltando aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui tem um monte de passivo que fica aqui ó mas que devia estar aqui tem um monte de passivo que fica rodando aí o mundo mas ele tinha que estar na demonstração contábil e não por fora então quanto que estava quanto que não estava enfim e aí eu vou contar esses dois casos aqui muito rapidamente que eu sei que meu tempo está acabando mas vou ser bem rápido com eles o caso do INCRA foi o que eu tive a felicidade de ser aqui agraciado também com o prêmio daqui do tribunal o caso do INCRA era um caso que a gente começou foi um caso de trabalho eu trabalhei nesse caso lá no tribunal eu fui trabalhando com esses casos e fui falando cara mas que coisa complicada e aí em um determinado momento eu achei interessante botar isso num artigo e calhou de na época eu estava fazendo um artigo aparecer também o prêmio que era basicamente o seguinte o INCRA ele concedia um conjunto de empréstimos empréstimos mesmo veja ele não é banco não é nada mas ele concedia empréstimos assentados em áreas de reforma agrária mas ele nunca cobrava os empréstimos de volta eu nem entro em qualquer conotação de política social ou de política pública não sei se é meritório ou não é meritório a única questão que eu enfoquei na época e que isso aí a gente acabou tem vários acordos do tribunal sobre isso era o seguinte tudo bem todo empréstimo tem um grau de liquidez ou seja eu tenho uma carteira de empréstimos a receber de 100 eu recebo 100 não sei pode ser que você tenha uma provisão para crédito e liquidação novidosa de zero ou seja você confia tanto que todas as pessoas vão pagar que você não precisa de crédito mas será que é o caso aqui e a gente começou a insistir que aquela informação de natureza contábil ela tinha que aparecer retificada tinha que retificar o tempo todo até que no fim eles tiveram que fazer isso e tiveram que fazer mais do que isso foi um passo além na política eles tiveram que anixiar porque era óbvio que as pessoas não iam pagar mas o mérito o meu mérito aqui naquele momento não era nem se era meritório ou não era meritório dar os empréstimos para a política de reforma agrária minha questão naquele momento era a informação está apropriadamente transparecida para a sociedade ou seja eu estou concedendo o empréstimo e eu espero que esse empréstimo irá retornar para os copos públicos ou eu entendo que esse empréstimo que eu estou concedendo ele é um empréstimo a fundo perdido então se ele é a fundo perdido eu não tenho ativo a receber todo mundo acompanhou meu raciocínio então desaparece do balanço tira do balanço e continuava aparecendo o balanço esse era o caso do INCRA e o caso do TRT foi o caso que na época no tribunal a gente fez também um caso de trabalho e que depois esse eu não acabei colocando nenhum artigo mas escrevi um pedaço dele no livro que é o caso que deu naquela ocasião para o tribunal o maior benefício financeiro que o tribunal já tinha oferido em toda a sua história ele conseguiu evitar que 1 bilhão e 200 milhões de reais saíssem dos cofres federais para pagamento de supostas dívidas que diversos tribunais regionais do trabalho tinham para com seus servidores as dívidas que eram dívidas de atrasado de correções de cálculos de gratificações elas aparentemente existiam mas não naqueles valores porque estavam contabilizados juros em dobro atualização monetária em dobro então estava sempre dobrando os valores de modo que você tinha um conjunto de passivos que estava bem aqui aqui que não estava no balanço um deles estava aí foi por causa desse que a gente puxou o fio do novelo um deles foi contabilizado como passivo por insuficiência de crédito bem aqui aí a gente falou mas que passivo grande de 500 milhões a pagar para um tribunal regional do trabalho vocês pensam que não acontece na união né então acontece na união tá aí esse é outro caso que eu trouxe para vocês nesses dois casos olha só eu tenho um a receber de 10 mas não tinha provisão nenhuma então meu ativo estava super avaliado e nesse caso aqui eu tinha um passivo nesse único TRT que estava contabilizado eu tinha um passivo de 10 mas não tinha suporte documental para esse 10 porque ele tinha duplicado o valor de juros e atualização monetária então não era 10 talvez fosse 5 e foi praticamente uma duplicado mesmo né e gente minhas palavras finais aqui eu estendi um pouco mais né não sei se foi muito pouco para vocês mas olha só eu fiz esse livro é vou falar aqui questões que acho que alguns devem pensar ah talvez não seja isso mas olha foi não para ganhar dinheiro porque nenhum autor ganha dinheiro mesmo e não ganha mesmo eu ficava assim esse pessoal está me enganando né não ganha mesmo não nenhum autor ganha dinheiro no máximo se recupera algum custo alguma coisa assim mas eu fiz com esses propósitos de me engajar mesmo de mostrar assim gente vamos resolver esse negócio aí a minha contribuição para resolver isso não é a melhor contribuição não é a maior contribuição mas é o meu o meu quinhão aí para que a gente porque isso isso é coletivo né ninguém vai um só não vai resolver então minha ideia é desse engajamento e um certo idealismo porque eu acho que a gente pode ter realmente uma sociedade mais justa mais solidária e eu acho que a gente pode contribuir com isso fazendo nosso trabalho olha transparece as informações como elas são e na hora que a gente faz isso a gente começa a mostrar coisas importantes que podem mudar mesmo é acho que é importante ter uma boa educação em finanças públicas acho que todo mundo devia conhecer um pouquinho mais de de governo alguma coisa do que 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 é o setor público né para não vir com afirmações como uma que eu recebi numa live uma das minhas lives teve um colega colega que me perguntou assim ah mas você está querendo fazer aí com auditoria financeira contábil financeira nos municípios não era melhor contratar a Ernest a Ernest faz isso aí tudo gente eu não acredito nisso né senão não estava aqui né eu não acho que a Ernest faz isso aí tudo eu acho que os tribunais tem que fazer isso eu acho que nós temos a estrutura para fazer isso então vamos fazer isso eu realmente não acho que tem que ser a Ernest tem que ser a quem quer que seja para fazer as auditorias nos municípios eu acho que elas não vão fazer o que a gente pode fazer né eu acho que a gente pode agregar muito mais porque a gente conhece setor público e acredito na modernização do setor público gente era isso que eu tinha falado para você eu passei aí uns 10 minutos da uma hora porque eu contei uma hora de uma hora da hora que eu comecei mas eu sei que foi muito mais que uma hora aí do tempo gente obrigado aí por vocês me ouvirem viu foi muito interessante e abro para perguntas né acho passar aí obrigado pessoal obrigado professor pela excelente apresentação uma aula para a gente praticamente né e aí eu pergunto se alguns colegas têm alguma alguma pergunta alguma dúvida professor bom obrigado parabéns pela palestra aí a gente está com uma coordenadoria de auditoria financeira recém criada né embora já vinha fazendo na sub nossa subsecretaria anterior já vinha fazendo já por dois ou três anos já algum tipo de auditoria financeira embrionária e aí veio nessa crescente né eu li seu livro todo e não minha pergunta seria uma coisa mais objetiva mesmo para a gente tem muita coisa que está no seu livro mas a respeito de escopo e aí eu queria saber não o que está dentro do livro mas na sua experiência né as empresas de auditoria independente elas pegam uma empresa privada pega o balanço o balanço patrimonial e cada númerozinho daquele ali é checado claro dentro de uma materialidade dentro de critérios e dá um parecer a respeito de toda aquela demonstração financeira é como é que é essa experiência no TCU isso daí é feito ou é um objetivo a ser cumprido e se não é feito né como é que vocês definem melhor esse escopo porque acredito eu que as dificuldades pelo menos que a gente tem enfrentado né não só de da gente não ter ainda a formação adequada isso que a gente está indo numa crescente né mas o próprio juridicionado também não está acostumado a ser auditado né então você chega numa empresa privada o cara está acostumado a ser auditado aquilo acontece todo ano e a auditoria também acontece todo ano no máximo muda de uma empresa para outra a gente não tem isso nós seremos sempre os fiscalizadores e eles os fiscalizados só que a auditoria financeira é uma coisa nova então enfim é gostaria de saber assim da sua experiência o que que você recomenda pra gente pra que a gente possa numa crescente aumentando o nosso escopo de auditoria excelente pergunta obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho mais então é tá saindo o som tá eu acabei me esquecendo de frisar uma questão que eu achei importante no na apresentação e aí eu vou usar a tua pergunta pra começar com ela o tribunal quando ele começou esses movimentos pra auditoria financeira que foi mais ou menos 2009 com um convênio que foi com o banco mundial com um patrocínio pra estudar um pouco mais como funcionava no mundo inteiro teve uma pós-graduação tudo mais o tribunal ele fez uma pesquisa naquela aquele momento e ele constatou que provavelmente todo mundo conhecia mas ele constatou de um conjunto selecionado de EFS de entidades fiscalizadoras superiores do mundo que todas elas faziam auditoria financeira e a auditoria financeira era a função de auditoria mais feita por todas as EFS menos nós menos as EFS brasileiras e menos as EF no nosso caso aqui de vocês ou seja quase todo mundo faz a gente que não faz agora nesse momento eu estou trabalhando junto com uma iniciativa da escola de capacitação da Intossai que é uma auditoria com eles chamaram auditoria TAI transparência accountability e inclusion inclusão que é uma auditoria para analisar os gastos que alguns países fizeram com com Covid com combate a Covid e eu por exemplo estou supervisionando Argentina e Uruguai nossos nossos hermanos aqui e Uruguai é um tribunal de contas ele não é uma controladoria Argentina é uma controladoria que os modelos diferem não sei se vocês sabem disso entre no país nos diversos países e o tribunal de contas do Uruguai só fazer um tipo de auditoria na vida dele inteira financeira só financeira é a primeira vez que eles estão fazendo uma auditoria operacional a primeira com essa auditoria que eu estou tendo fui agraciado em estar lá junto com eles para acompanhar o que eles estão fazendo eu abri esse parênteses só para dizer o seguinte nós não fazemos na auditoria financeira o resto do mundo faz e a gente precisa realmente avançar aí afunilando para a tua pergunta no tribunal usando aqui já que está gravando vou deixar claro usando da minha liberdade de cátedra o tribunal ainda não faz exatamente uma auditoria financeira o tribunal está fazendo mais uma revisão embora ele chame de auditoria financeira mas o que o tribunal tem feito mais é uma revisão porque ele não faz isso aí que você mesmo acabou de dizer ele não olha item por item do balanço e como é que ele escolheu ele escolheu algumas contas para trabalhar as contas de maior importância do balanço geral da união então foi assim que ele fez conta de dívida pública conta do do fundo do regime geral de previdência a funda a conta de dívidas dívida ativa então ele selecionou algumas contas de maior envergadura de maior impacto no balanço geral da união e está fazendo algumas delas em ciclos anuais ele não faz o balanço inteiro mas ele eles pedem a opinião dele sobre o balanço porque naturalmente aquelas contas são muito materiais elas têm financeiramente uma importância muito grande então acaba que impacta ali não sei se consegui responder tudo o que tem o exatamente exatamente gente tem mais aí sim professor tem duas aí opa hoje eu estou comigo com a fã na mão não é professor eu ia perguntar não você está grávida você tem imporidade não posso depois me dar ter sol aí não olá professor eu sou a Larissa eu sou da equipe também que o Agebá ele citou da CAF que é a coordenadora de auditoria financeira parabéns pelas suas palavras você parece um cara que sabe muito é na verdade não eu estou mais aprendendo eu sou até um pouco de cara de pau vou colocando as coisas escritas que é para instigar e a minha dúvida eu acho que a dúvida de alguns da nossa equipe é em relação a gestão de riscos que você citou que é tão importante e que vocês usam essa gestão de riscos para fazer até o que o Agebá ele perguntou que é esse escopo essa abrangência e eu queria que você pudesse detalhar mais como é que essa gestão de riscos funciona lá no TCU como é que vocês fazem isso sabe não sei se eu te respondê ela com tanto detalhe assim não a gente tem um manual de gestão de risco não sei se você conhece ele está na internet então ele explica mais ou menos as etapas que a gente tem que seguir e o manual de auditoria financeira do tribunal ele tem um capítulo que ele trata e o livro eu trouxe uma parte disso de quais são os passos que você tem que seguir para você selecionar um objeto eu não saberia me lembrar que de cabeça uma auditoria mas eu posso procurar se você quiser vocês quiserem eu mando para vocês depois aí por e-mail algum trabalho em que eu consiga algum trabalho que o tribunal tenha feito em que seja público algum tipo de papel de trabalho desse ou que tenha aparecido pelo menos no próprio relatório o passo a passo que eles fizeram naquele caso específico porque eu tenho impressão que tem um ou outro que tem mas eu não consigo me lembrar aqui agora mas segue bem o manual de auditoria financeira que parte dele está no capítulo 5 que foi aquela história que eu estava falando para vocês toda hora que eu tinha que falar eu tinha que compila de aqui esse pedaço você tira dali aí eu fui e trouxe um pedaço do manual para dentro do livro que explica mais ou menos o passo a passo capítulo 5 não sim é porque a gente está nessa etapa aqui e a gente vê as normas o manual e tudo mais só que a gente queria mais uma coisa prática para visualizar melhor posso procurar lá se tem alguma coisa bem mais prática do trabalho que foi feito que já é possível ser disponibilizado e que tenha pelo menos de maneira mais porque é meio natural os trabalhos começaram e eles começaram em unidades diferentes então você tem características e até qualidades vamos dizer assim diversas entre os trabalhos que o tribunal já fez alguns poderiam ter ido um pouco mais outros foram menos então pode ser que algum deles eu tenha eu acho alguma coisa vou dar uma olhada e me comprometo passo aí para o Diego ou para alguém aí tá bom muito obrigada nada professor Laércio a gente também faz parte da equipe desse setor novo aqui no tribunal que está iniciando esse trabalho de adição financeira num setor específico porque já ao longo de dois, três anos o tribunal tem desenvolvido essa atividade aqui no Rio de Janeiro e a gente ouvindo as falas do professor que foram muito bem ditas é muita coisa daquele estalo nossa então é isso mesmo e veio num bom momento o professor falou sobre essa questão das auditorias nas demonstrações fiscais trouxe inclusive esse exemplo da despesa de pessoal que aqui no Rio não acontece isso de município estar 50% e de repente cai para 30% não aqui ele cai para 16% para 14% e aí nós iniciamos agora nesse período duas auditorias financeiras em demonstrativos fiscais ontem mesmo nós estávamos conversando numa oficina sobre despesas de pessoal sobre essas questões e aí muita coisa nas discussões primeiro o grupo ficou com aquela questão será que a auditoria financeira mesmo trabalhar nas demonstrações fiscais faz parte eu gostei que o professor falasse um pouco mais que a gente discutiu muito sobre isso vem discutindo sobre isso nos últimos dias e também pode acontecer de no desenvolver do trabalho a gente esbarrar para uma questão de conformidade e qual seria o que tem que ser feito para evitar entrar nessa questão de conformidade da legalidade do mérito e qual seria a conduta do auditor ou da equipe se isso acontecer tem uma afirmação no demonstrativo fiscal de despesas de pessoal que é a contratação de pessoal terceirizado e aí tem algumas regras se aquilo é ou não despesa de pessoal e para a gente avaliar isso no demonstrativo você tem que entrar nesse mérito não seria um juízo de valor e aí entrando nesse juízo de valor eu estou saindo do campo da auditoria financeira ou não excelente pergunta Júlia excelente excelente pergunta deixa eu ver se eu me lembro da primeira peraí a primeira da parte fiscal né então eu acho que é justamente aquela brincadeira que eu estava falando no início então eu vou mudar o nome do livro para auditoria orçamentária contábil financeira patrimonial e fiscal do setor público porque na verdade eu acho que esse é o ponto entendeu não sei se eu consegui passar para vocês é que essa expressão financeira que aparece na norma internacional auditoria financeira ela está falando de qualquer coisa que tem uma dimensão inúmeros mesmo de qualquer atividade de natureza financeira no sentido amplo então um demonstrativo fiscal ele é sujeito a uma auditoria financeira sem dúvida alguma né então eu não tenho a menor dúvida disso tanto é que eu escrevi um capítulo falando sobre isso então eu acho que sim ele é um relatório de propósito específico porque o específico dele é porque ele ele se propõe a mostrar uma dimensão apenas da administração pública e a dimensão fiscal com informações específicas né só sobre pessoal ou sobre dívida não é o conjunto inteiro então eu acho que sim eu acho que cabe a auditoria financeira agora usando a palavra financeira no sentido mais amplo possível para esse tipo de de trabalho sim e o segundo ponto até que ponto você entra na conformidade é uma questão muito interessante também nas normas anteriores da INTOSAI antes dessas que estão atualmente em vigor eles sugeriam que as auditorias fossem bem separadas financeira financeira conformidade conformidade operacional operacional eles chegavam a ter uma norma de auditoria que dizia assim das auditorias financeiras uma coisa assim das auditorias financeiras não é das auditorias de conformidade com forte viés financeiro uma coisa assim porque na verdade eles reconheciam um fato que é mais ou menos esse fato que a gente está conversando aqui um pouco que é o seguinte tem lugar que não faz exatamente a auditoria financeira inteira faz mais uma conformidade ali meio que financeira aí ele acabou com isso tudo e hoje em dia só são essas três mesmo mas ele não tem essa prescrição de que elas não podem em algum momento se confundir então é natural que em algum momento o financeiro ele chega um pouquinho na conformidade aí qual é esse ponto não é bem uma ciência exata você vai ter que avaliar o auditor vai ter que avaliar o quanto que ele precisa chegar até lá eu vou te dar um exemplo mudando um pouco o teu exemplo qual passivo contingente eu devo colocar no balanço patrimonial eu preciso saber o nível de contingência dele e para eu saber isso provavelmente eu vou ter que saber que passivo é aquele e para eu saber que passivo é aquele eu vou ter que ir a fundo na legislação para entender se aquele passivo é aquele passivo mesmo daquela legislação para eu poder jogar aquele passivo para o balanço ou não jogar para o balanço então acaba que eu tenho que saber alguma coisa de conformidade sim então eu acho que é um pouco é difícil não chegar a um pouquinho de conformidade mais do que operacional mas é difícil não chegar um pouquinho de conformidade então acho que tem não sei se te respondi de qualquer forma eu gosto de dizer que são as minhas opiniões então não necessariamente as opiniões do tribunal embora eu acho que seja também valeu obrigado obrigado professor só para deixar registrado e os devidos créditos o Júlio era o subsecretário atual coordenador da auditoria financeira e a auditoria financeira foi inaugurada na gestão dele praticamente que são as três auditorias financeiras que a gente já efetou no balanço geral do estado então esse trabalho excelente nasceu sobre a gestão dele super parabéns boa tarde eu sou o Alfredic também eu sou da coordenadoria de auditoria financeira que foi criada e assim eu tenho duas perguntas na realidade a primeira pergunta é que a gente está nesse esforço de conhecimento de capacitação etc e no esforço também de institucionalizar a auditoria financeira e primeiro a questão da institucionalização e a criação de normas manuais etc como que você destaca a importância disso para balizar os trabalhos da auditoria financeira e a segunda pergunta é o seguinte o trabalho de auditoria financeira é tipicamente um trabalho de certificação então a gente tem a questão da asseguração razoável que é o trabalho típico de auditoria financeira e a asseguração limitada pelo que o senhor colocou pelos trabalhos que o TCU tem feito de escolha de contas etc eu queria que o senhor esclarecesse se isso até no próprio relatório sai como uma asseguração limitada ou sai como uma asseguração razoável que é o trabalho de certificação que deveria ser feito por todos os órgãos fiscalizadores que querem fazer uma auditoria financeira da forma como tem que ser feita excelente também excelente pergunta eu confesso que às vezes minha memória de curto prazo é um caos eu esqueci a primeira institucionalização ah o manual isso mesmo então vamos lá me desculpa que eu esqueci a primeira eu acho que é essencial veja só eu comentei até isso com o Diego não tem auditoria sem norma o auditor ele tem que seguir normas não tem não tem auditor que faça o que eu quero da minha cabeça isso é um modelo de auditoria talvez mais antigo de pessoas que talvez achassem eu vou fazer aqui do jeito que eu quero aí o escopo é do jeito que eu quero não dá pra ser desse jeito então a gente tem que caminhar pra ser o mais profissional possível com essa com esse modelo então a gente tem que ter normas sim se vocês acham que tem que ter uma norma mesmo ou se vocês acham que bastaria vocês aceitarem a norma da Intorsai explicitamente é uma discussão interna corpores porque você pode simplesmente fazer uma norma sua dizendo assim a partir desse exato momento o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro adota como norma a ISAI 200 que a ISAI 200 é que trata da auditoria financeira pronto então você passou a ter uma norma de auditoria financeira o tribunal usa a NAT que é a norma de auditoria do tribunal de contas da união mas a NAT ela não é de auditoria financeira e o tribunal ele usa o manual de auditoria financeira só que o manual eu não sei porque isso é uma questão que toda vez eu esqueço de perguntar porque que esse manual não virou uma norma porque ele é um manual mas ele não é uma norma olha que coisa interessante eu até coloquei isso no livro porque o tribunal ele tem normas para auditoria operacional para conformidade todas elas são portarias e o manual ele não é nada então é até uma fragilidade que o tribunal talvez pudesse rever no curtíssimo prazo mas eu acho que você tem que institucionalizar de qualquer forma eu confesso só que eu poderia ter visto isso antes e não vi o pessoal do instituto Rui Barbosa eles não estão transformando a ISSAI 200 também dentro da estão não estão eu imagino que sim e vocês adotam ou não adotam também para um normativo interno vocês falaram assim a partir de hoje nós adotamos as normas pode responder a gente chegou a criar um grupo de trabalho para a construção do manual mas como o próprio instituto Rui Barbosa colocou em revisão as normas a gente decidiu adiar a produção desse manual até que o instituto Rui Barbosa traga aí as normas revisadas para a gente poder construir o nosso manual a gente até buscou a experiência de outros tribunais o TCE do Espírito Santo por exemplo ele acabou aderindo na íntegra o manual do TCU de auditoria financeira de auditoria financeira é um manual bem bem completo bem interessante e aí a gente está com esse grupo de trabalho paralisado momentaneamente até que o instituto Rui Barbosa defina essa questão da revisão da ISAI e existe até um acordo de cooperação técnica com a STN e lá também tem um grupo de trabalho que é o GT7 que está tratando de auditoria financeira e a gente tem representantes aqui do tribunal nesse grupo também então a gente está caminhando mas a gente ainda não tem nada positivado ainda acerca de construção de normas e tal e a gente está num período de aprendizagem também aprendendo muito buscando curso esse tipo de situação para ter uma maturidade maior para poder construir algo mais palatável de qualquer forma eu acho que é interessante ter essa institucionalização em termos de normativo mesmo ou próprio ou dessa maneira fazendo adesão e a segunda pergunta agora eu lembrava da segunda e esqueci a primeira sim aparece se aparece no relatório aparece no relatório sim aparece no relatório no relatório está dizendo se é asseguração limitada ou se é razoável eles colocam lá logo bem no início eu posso pegar uma amostra de vários deles e mandar aqui para o Diego porque vocês vão ver que coloca sim coloca se é asseguração razoável ou limitada e coloca a materialidade a aplicação da materialidade naquele caso o pessoal tem feito um bom trabalho de tentar desenvolver a auditoria financeira só que isso é muito difícil porque a auditoria é muito especializada esse tipo de auditoria é a mais especializada das três exige realmente um nível de conhecimento que às vezes não é trivial e é bem trabalhosa as pessoas tem que arregaçar a manga mesmo para fazer o negócio não é não é coisa tão fácil assim de uma hora para outra então o próprio tribunal ele está tentando mas ainda não é uma coisa extremamente disseminada aqui nós temos colegas que trabalham no setor de auditoria financeira especificamente outros colegas que trabalham com análise de contas de governo tanto de estado de município e colegas também que trabalham com análise de contas de gestão e aí gostei que o professor falasse um pouco como funciona no TCU ou a opinião do professor em relação a essa integração entre auditoria financeira e relatório da auditoria financeira o impacto dela os resultados como pode influenciar numa análise de contas de governo ou em contas de gestão excelente pergunta também o de contas de governo a gente as iniciativas de auditoria financeira começaram com contas de governo então sempre foi mais para para contas de governo eu falava com o Diego até a hora no almoço que o tribunal ele tradicionalmente ele começou tentando ele patinava um pouco com essa parte de contas de governo mas sempre foi mais focado para contas de governo auditoria e existe uma autarquia federal que ela sempre teve a contratação de uma auditoria independente que é o banco central por ser autoridade monetária então ele sempre teve a prerrogativa legal de contratar uma empresa de auditoria independente de fora então ele fazia auditoria contábil contratada até hoje faz até para atender os organismos internacionais mostrar que as operações do banco central são confiáveis enfim então as maiores experiências até um determinado momento eram essas do contas de governo tentar se desenvolver e do banco central aí começou o projeto para contas de governo e foi por isso que se escolheram os grandes grupos de contas porque elas eram as que mais impactavam o balanço geral da união para contas de gestão é uma questão que o tribunal assim ele ele vai e volta em vários momentos ao longo da história sobre o que fazer com contas de gestão por exemplo em 2007 em 2008 por exemplo eu fui secretário de contas lá a gente tinha 1.600 contas por ano do qual 600 eram dos 3 comandos militares do exército marinha e aeronáutica só que aí eu até comentava isso com foi com o Matheus foi com com o Diego cada organização militar era uma conta às vezes um quartel era uma conta às vezes coisas bem insignificantes cada unidade de gestor era uma conta então você tinha uma dificuldade tremenda de gerenciar aquilo você recebia aquilo tudo de uma vez o tribunal teve que criar sistemas métodos padronizados para poder resolver essa questão mas a auditoria financeira não tinha e nenhuma delas até que a gente começou a tentar enxugar a quantidade de contas que eram apresentadas anualmente porque havia uma interpretação até aquela época no tribunal de que não caberia o tribunal dizer que não pode julgar uma conta de gestão que ele não poderia selecionar que ele teria que receber todas só que aí a gente começou a enxergar uma lacuna de interpretação nessa visão porque na verdade o que é todas cada departamento também é uma conta cada departamento pode ser entendido como sob o ponto de vista do princípio da entidade contábil a entidade contábil pode ser o tribunal de contas inteiro mas pode ser a escola apenas então eu teria a pressão de contas da escola e a pressão de contas do tribunal e aplica-se isso à administração pública inteira aplica-se a uma autarquia como o NSS que tinha 500 unidades gestoras então cada unidade gestora é uma conta mas não era só do NSS então começou-se a questionar um pouco isso e aí foi aí que teve a primeira abertura para entender o seguinte olha só conta de gestão é mais ou menos o que o tribunal achar que ele quer então a gente vai padronizar e vai separar esse momento de prestação de contas do momento de julgamento de contas então a gente criou a figura do relatório de gestão que ele já existia na legislação mas que não era bem usado e falou assim prestação de contas agora é relatório de gestão todo mundo tem que fazer publicar o seu relatório de gestão mas o tribunal irá selecionar dentre aqueles do relatório de gestão os que ele irá julgar até aí nada com a auditoria financeira eu estou falando ao longo da história e nada de auditoria financeira e aí essa quantidade que o tribunal ia julgar ela era assim meio sístoles e diástoles sabe aumenta diminui aumenta diminui aumenta diminui aumenta diminui até que a reforma recente de 2020 o tribunal decidiu que só vai receber contas daquelas unidades que ele selecionar e as que ele selecionar são aquelas que teriam impacto no balanço geral da união que é a tentativa de relacionar aquelas grandes contas com as entidades que gerem aquelas grandes contas e aí com isso eu conseguiria juntar contas de gestão e contas de governo e fazer auditoria financeira de uma forma única ou seja isso é uma é um trabalho em andamento é um processo não está concluído não está por aí tem mais aí gente? ninguém tem mais nenhuma pergunta então pessoal a gente agradece a presença professor muito obrigado mais uma vez eu que agradeço muitíssimo excelente palestra excelente o seu livro a gente teve praticamente uma aula aqui hoje então a gente agradece muito e a gente vai ter a honra de recebê-lo novamente no próximo mês que a gente vai ter um evento aqui sobre auditoria financeira um seminário no mês de junho e novamente o professor Laércio vai estar aqui conosco para outra apresentação então a gente agradece e fica nessa expectativa de ter essa honra de recebê-lo novamente aqui no tribunal e aguardamos aí ansiosos por isso virei com maior satisfação grande honra muito obrigado pessoal eu agradeço a todos acho que tem que passar para a Patrícia obrigado a todos pela presença quero agradecer aqui também a Patrícia que muito organizou de forma fenomenal o evento o evento no talvez e Tchau, tchau.